E você falou sobre ingresso, mas vamos falar agora a proposta de valor, sabe, o sonho grande para a Taro, beleza, pode rolar ingresso e substituir a Simpla, mas imagino que a ideia macro é maior do que essa, então qual é a ideia macro, qual é, se tudo der certo, o que acontece com o Taro no mundo Bitcoin? Exatamente, vamos lá. É preciso contextualizar, Leta, qual foi a ideia de surgimento do protocolo Taro. O Taro surgiu no seguinte contexto, aliás, um parênteses, você falou que adora Lightning, coração para Lightning. Você sabia que a Lightning nasceu desde o whitepaper, página 54, usos de caso, como um protocolo que sequer do Bitcoin é? É um protocolo agnóstico. O whitepaper da Lightning, você disse? Da Lightning, exatamente. Na página 54, eu pensei no whitepaper do Satoshi. Exato, e essa foi uma referência interessante que eu descobri nos meus estudos, é que a vantagem de você construir em camadas é que as coisas vão ficando mais complexas, o whitepaper do Bitcoin tem 8, o da Lightning tem 59, na verdade, páginas. E na página 54, nos usos de caso, a Lightning deixa claro que ela sequer é do Bitcoin, ela é agnóstica quanto a blockchain a qual ela vai ser construída sobre, e ela topa trabalhar em qualquer blockchain que use o mesmo algoritmo de hash. E um dos usos de casos, pensados desde o whitepaper e primeiramente implementados, foi um swap entre blockchains, trustless e não custodial. Isso foi construído na época com a Litecoin, em seguida com outras blockchains também. Bem, então o bitcoinheiro Max, normalmente ele não leu o paper da Lightning, os maiores críticos da Lightning não são os que rodam os maiores nodes, assim como os maiores críticos do Bitcoin também não rodam nodes Bitcoin, não transacionam Bitcoin, há esse paralelo grande. E aí, por não ter lido o paper da Lightning, não viver a Lightning, sequer sabe que a Lightning foi... Hoje amam a Lightning sem saber que a Lightning foi pensada desde o princípio para ser multiativos. E é aquela coisa, você ama a sua esposa, mas aí descobre o passado dela, você vai amar menos? Ou você vai perceber que, na verdade, você sempre a amou e que aquele uso de caso da rede sempre esteve presente e você que não sabia por que o protocolo estava sendo usado? Não vou nem entrar no método da esposa. Essa é uma analogia complicada, porque eu vou selecionar isso no estágio de namorada. Exatamente, é bom você dizer. Então, se você acha que a Lightning como multiativos de alguma forma te faz se sentir traído, abandone o Bitcoin, porque você nunca entendeu a Lightning em primeiro lugar. Só que fazer esses swaps, trustless e não custodiais interchain é um setup muito mais oneroso, ineficiente do que você usar protocolos como o Taro, que o fazem sem usar sidechain, sem usar outras blockchains e podem usar a Lightning que usa o Bitcoin como matéria-prima. Mas eu queria fazer esse adendo porque tem muito isso no mercado, tem muita gente que ama a Lightning sem saber que um dos primeiros usos de casa dela pensados lá no paper foi para ser multiativos desde o princípio. E uma das coisas interessantes é que a Elizabeth Stark, CEO, co-founder da Lightning Labs, que desenvolve o LND, que é uma das maiores implementações da Lightning, talvez 70% dos nós o rodem, ela editou o white paper. Ela não está como autora, mas ela que formatou o white paper para ser publicado e ela, portanto, sabe desde o princípio como ninguém, os usos que a Lightning pode ter que vão muito além do que alguns bitconeiros pressupõem. E o CTO dela, o Olalua, o primeiro emprego que teve no Bitcoin foi desenvolvendo o protocolo Omni, que foi um dos quatro que eu falei em 10 anos, que MFTs nasceram no Bitcoin, stablecoins nasceram no Bitcoin, não se tornaram mainstream porque o Bitcoin por muito tempo, e até hoje talvez você possa argumentar, é inferior como rede, ele não oferece capacidades de escalabilidade, velocidade e outras coisas que são importantes para esses usos de caso, como outras redes permitem. E aí nasceram no Bitcoin, foram para outros lugares, e outros lugares tiveram sua existência permitida, porque o FII Revenue e todos os negócios que foram para lá fizeram nascer uma indústria cripto-fiat, que hoje, em detrimento do Bitcoin, financiam campanhas contra, levam coisas que você poderia julgar importantes para nós, como o FII Revenue, capital investido, capital intelectual e outras coisinhas mais. Então, tanto o CTO da Lightning Labs quanto a CEO participaram, respectivamente, um, do nascimento da Lightning, do entendimento do White Paper e do seu uso, e dois, quanto a propostas de lançamento de outros tokens na rede Bitcoin. E as premissas do protocolo Taro, tendo levado em conta, tendo o CTO participado de todas as tentativas, sempre foram de manter a simplicidade máxima na forma de você explicar e na forma de você praticar. Então, não tem outro protocolo que tenha um footprint tão pequeno, que faz uso da taproot, que sequer não existia nas outras propostas, e que já tem a Lightning nascida premeditadamente, porque a Lightning sequer existia em outros momentos. Então, em nenhum outro momento da história, nós poderíamos desenvolver um protocolo como o Taro, porque não tínhamos nem taproot e nem Lightning. E tendo visto os motivos pelos quais essas tentativas no passado falharam, eles puderam construir um cliente que é amigável para um cliente Light, ou rodo o meu protocolo Taro no Raspberry Pi prunado em testnet, não tem setup mais barato para isso. Então, se o Bitcoin é descentralizado, por ser acessível e fácil, isso torna automaticamente a LN e a Taro tão descentralizadas quanto, porque não adicionam custo nenhum a você rodá-los. E se você pode rodar um Node Bitcoin, você pode rodar um Node Lightning e Taro no mesmo ambiente, e quem roda é prova viva disso. Então, deixa eu perguntar uma coisa que ficou no meio aí, que eu não tenho certeza ainda se eu entendi. Você falou que você é a única pessoa do Brasil que você conhece que está rodando... Não, dessa discussão pública, dessas figuras públicas que... Então, ao mesmo tempo... Como eu posso colocar isso? Tipo, você está rodando aonde? Por enquanto ainda está numa testnet, o Taro, a Taro... Aqui em casa parece um laboratóriozinho de diversão de Node Runners, né? Eu tenho três notebooks, dois Raspberry Pis. Um dos Raspberry Pis é o Node Runners Brasil, onde eu gravei o curso, meu Node principal, que roteia lá um Bitcoin e-mail por semana. Eu estou para vender agora, concluir a venda de um Bitcoin inteiro nos últimos 12 meses. Já foram 93 milhões de sites vendidos em canais, tudo no Raspberry Pi. E um dos Raspberry Pis, onde eu rodava o meu antigo Node, para quem me conheceu das antigas, o TheBank, que eu acabei fechando por completo para começar o Node Runners do zero. Nele, com a ajuda do João Noctus, eu instalei um Bitcoin Core para o Nado. Usei um snapshot do João Noctus. Eu só baixei do site dele. E baixei do Master Branch da Lightning Labs a última versão do LND, que não teve o seu release ainda. Deve ter no final desse mês. Então, eu uso um Bitcoin na testnet, que tem as mesmas regras do Bitcoin na mainnet. Muda uma coisa ou outra, mas é excelente para você rodar seus testes. Mas uso exatamente o código do LND, que muito em breve eu devo rodar do meu Node principal, porque eu baixei do LND, é o código ele mesmo. Só é uma versão ainda não lançada. E aí, instalei o Node Tab. E ensinei o meu Node Lightning a enxergar nessas UTXOs Bitcoins outras coisas. E conferir com transações on-chain e dados off-chain, se os dados relativos à emissão de ativos estão íntegros. Então, eu rodo nesse ambiente testnet, mas que hoje é trivial. Porque hoje, quem roda o Umbrella, que é por padrão sobre Tor, aperta um toggle, o Bitcoin Core vira testnet. A parte difícil é baixar o LND, que não teve release feito ainda, né? Isso que o João me mostrou. Então, os principais críticos do Taro hoje, o que eles fazem? Eles fazem uma live de três horas mostrando documentação, mostrando o código GitHub. Eles não mostram como é que é uma emissão em cima de uma UTXO, como é que é uma transmissão, como é que eu tenho as garantias no ativo Taro, algumas das garantias no ativo Taro, equivalente ao que eu tenho em UTXOs Bitcoin. E muita, muita coisa eu só aprendi rodando o Node Taro. E eu tenho certeza que, assim como os acadêmicos, no passado, conseguiriam escrever um paper mostrando como que a LN não funcionaria. Até hoje, esse paper tira tempo precioso de Node Runners, como eu, para explicar que, na prática, a teoria é outra e que esse paper e lixo é a mesma coisa. Ele faz uma prova matemática de que por que a Lightning não vai funcionar. Eu conheço, eu conheço. Porque eu conheço exemplos da questão ambiental, né? O paper da Nature e tudo mais. Eu não sabia que com a Lightning tinham papers acadêmicos falando que era inviável também. Até hoje, esse paper cai para mim. Não, está aqui, ó, comprovadamente não pode ser descentralizada. Node Runners pequenos jamais poderão competir com o FII Revenue de corretoras. E, no entanto, não conseguem explicar como que eu e 100 pessoas na nossa turma estamos rodando com yields que, anualizados, vão de 1% a 3% a 4%, gravados em vídeo para o nosso grupo. Estamos vendendo ainda 10 milhões de satoshis, eu, todos os meses. Eu nunca depositei mais do que 0.4 bitcoins no meu nó. Eu fico vendendo os mesmos bitcoins todos os meses. Eu vendo, eu abro um canal que tem um tempo pré-definido. Acabou, fecho, abro de novo. Porque o que eu ganho vendendo, muito mais do que paga o custo que eu tenho de abertura, fechamento, não sei o quê, não sei o quê. Então, o paper, a teoria, não consegue explicar o sucesso na prática, muito porque os acadêmicos, alguns deles cypherpunks, alguns deles anarquistas, eles não entendem muito bem de incentivo econômico, Leta. E eu vi em alguns podcasts críticos ao protocolo Taro, dizerem o seguinte, não, se você for começar a usar a Lightning para transacionar diversos outros ativos, além do próprio Bitcoin, você vai se equiparar a Ethereum, porque as taxas vão subir. E aí, taxas caras desincentivam o uso. Isso é mercado, e eu entendo que as pessoas não entendam as dinâmicas de mercado. Mas eu estou aqui justamente para colocar uma visão de mercado. Quando taxas que os Node Runners ganham crescem, porque agora a quantidade de roteamento multiplicou por 10, e eu me permito cobrar mais, isso sinaliza para todo o mercado que está acompanhando que agora vale mais a pena ainda depositar mais Bitcoins na Lightning. E, naturalmente, eu, outras pessoas e outras instituições que antes não depositavam Bitcoins na Lightning porque o retorno é pequeno, agora o farão porque o retorno é maior. Antes, pessoas que colocavam só um pouquinho podem colocar mais porque antes o retorno era pequeno e agora o retorno é maior. Se algo se torna mais atrativo, mais pessoas vão fazer esse algo. E como a Lightning permite essa descentralização e o retorno é uma espécie de convite, mais pessoas vão aceitar o convite e a rede mais descentralizada vai ficar. E no que mais pessoas aceitam esse convite de captar esse retorno, aquele yield que tinha crescido, agora ganha mais concorrência. E a concorrência faz o quê? Diminui preços. E agora que a concorrência deu uma esfriada nos preços, o que se tornou para quem está usando a rede? Mais atrativo. E como paradoxo de Jevon, algo que fica mais eficiente vai ser mais utilizado. As pessoas vão passar a usar ainda mais a Lightning porque agora a Lightning tem mais nós, mais conexões, mais canais, os pagamentos chegam mais rápido, chegam com menos falha e aí mais ativos vêm. O que acontece com a taxa de novo? Cresce de novo e num ciclo infinito onde a taxa tem que crescer para que as pessoas depositem mais bitcoins, rodem mais nós, para que isso esfrie o preço, traga mais gente, que sobe o preço, que traz mais nós, num ciclo virtuoso de hiper-bitcoinização. Porque se você, para rodar o Nude Lightning, em primeiro lugar tem que ter bitcoins, é o que eu digo, Leta, que é o seguinte, o protocolo Taro faz uma coisa que eu acho impressionante e pouca gente se deu conta disso até hoje. Eu vou contar para você, olha aqui. Cadê, cadê, cadê? 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 O protocolo Taro torna concorrentes, criptofiates do bitcoin em clientes, torna compradores de todos os outros ativos em compradores indiretos de bitcoin e posiciona o bitcoin de forma a sempre ganhar no verdadeiro checkmate a tudo o que há por aí. Então, o que eu quero dizer com isso? Concorrentes nossos do complexo industrial, criptofiat, passam a ser nossos clientes, porque se eles quiserem vir para o bitcoin, bitcoin eles precisam comprar. Se eles quiserem transacionar na nossa rede, fizem bitcoin, eles precisam pagar. É como se fosse um bitcoin cobrando um pedágio em bitcoin para cantilhonários do sistema fiat e cantilhonários da indústria cripto. É como se fosse o bitcoin acumulando bitcoins de todos os usos possíveis da indústria fiat e indústria cripto. Ele torna compradores de todos os outros ativos em compradores indiretos do bitcoin. Pensa que se uma pessoa, e eu já já vou contar das origens do nascimento do protocolo Taro, mas se as pessoas estão transacionando stablecoins, como que isso gera demanda por comprar mais bitcoins? Como que isso gera demanda indireta por bitcoins? Porque, primeiro, para que esse ativo fosse emitido, alguém tinha que ter bitcoins. E para ser transmitido, remunerar miners e node runners. Mas o mais importante, se essa pessoa quiser usar a Lightning, alguém tem que depositar os bitcoins na Lightning em primeiro lugar. Então, a demanda por bitcoins que o protocolo Taro pode gerar para que vá para a Lightning como capital produtivo, é gigantesca. Vou dar uma noção de ordens de grandeza. Há 5 mil bitcoins na Lightning. Isso dá 100 milhões de dólares. E há 160 bilhões de dólares em stablecoins em outras redes. Então, se a Lightning quiser evoluir de 5 mil para 50 mil, para 500 mil, para 5 milhões de bitcoins na rede, é preciso que a gente o faça através de sinais de preço. É preciso que nós criamos um incentivo tal para o node runner que faça sentido que ele faça isso. É preciso que a rede seja economicamente viável para que a gente multiplique por 10 ou 100 a quantidade de bitcoins na nossa rede. Mas eu acho que a gente avançou muito, Oleta, e eu acabei escapando dos motivos e do que levou à criação do protocolo Taro em primeiro lugar. Boa, boa, isso aí. Em 2021, houve uma inclusão, uma explosão da adoção do Bitcoin e da Lightning em países emergentes. Foi o ano da adoção do Bitcoin como moeda em El Salvador, explosão aqui no Brasil, na Nigéria, na Turquia e outros países. E pela primeira vez, desenvolvedores Lightning tiveram contato com um público tão gigantesco de pessoas utilizando o Bitcoin e a Lightning com seus respectivos programas. Então, desenvolvedores Lightning entraram em contato com pessoas usando o Bitcoin no dia a dia para pagar as suas continhas, para usar o Bitcoin como dinheiro mesmo. E começaram a captar feedbacks, que eu acho que o Safe Dean traduziu bem num podcast que eu ouvi dele. Ele disse o seguinte, pudesse ele reescrever o padrão Bitcoin de novo, ele o faria com uma correção. A contragosto, porque ele é um maximalista, mas ele não pode duvidar dos fatos. Ele o faria dizendo que a blockchain, na verdade, tem dois motivos. Uma o Bitcoin e outras stablecoins. Porque o que o Safe Dean e os developers Lightning perceberam nesse meio tempo foi que não importa o quão maximalista, o quão tóxico você seja, o quão privilegiado você seja de poder ter entendido o Bitcoin, dedicado horas a ele e poder colocar, talvez, a totalidade do seu patrimônio no Bitcoin. A maior parte do mundo simplesmente não tem esse privilégio, não tem essa condição, não quer e não vai fazer isso. A unidade de medida dessas pessoas, hoje e por algum tempo, não será o Bitcoin. Essas pessoas adotaram as stablecoins num volume tão gigantesco aí fora, porque, ao contrário de mim, ao contrário de você, elas têm contas a pagar no fim do dia, denominadas em outras moedas, majoritariamente o dólar. Então, lá em El Salvador, onde o país adotou o Bitcoin como moeda, as pessoas diziam, olha, eu consigo entender o negócio espetacular que é o ativo do Bitcoin, e eu consigo ver que a rede Lightning é um espetáculo, final settlement, descentralizada, insensurável, mas, perdoem-me, eu preciso de stablecoins, porque no final do mês eu tenho contas para pagar. E você, maximalista, tentando me convencer do Bitcoin, vai pagar as minhas contas, ou eu vou ter que resolver os meus problemas obedecendo aos meus incentivos? Porque, se você não for pagar as minhas contas, desculpa, mas, diferente de você, eu não posso colocar no capital de giro um negócio que vai me dar em nove meses 80% a menos de poder de compra, porque eu tenho família, eu tenho contas a pagar. Será que vocês, desenvolvedores Lightning, SafeDean e outros maximalistas, não podem fazer um ganha-ganha onde eu uso a rede de vocês, pago a vocês, isso gera demanda por bitcoins, mas onde eu possa transacionar a minha unidade de medida, em outras palavras, eu não posso transacionar a stablecoin que eu já uso numa rede merda, num sistema merda, com KOSI censurável e o caramba, na Lightning, para que assim, com as mesmas chaves que eu protejo o meu bitcoin, eu proteja as minhas stablecoins, com as mesmas garantias que a Lightning fornece de privacidade, velocidade, custo baixo, eu possa transacionar as minhas stables, para que eu possa até comprar bitcoins, olha só a letra, é de forma que ninguém possa me impedir, porque um trustless de stable dollar para bitcoins na Lightning, ele não pode ser impedido, quando você tem pessoas que possuem dólares no sistema fiato, no sistema cripto, fora da rede bitcoin, há mil empecilhos para que essa pessoa troque essas coisas pelo ativo bitcoin, porque como não são a mesma rede, eu posso criar várias dificuldades, se de alguma forma a rede bitcoin se espalha de tal forma a ter no mesmo ambiente dólares e bitcoins, ninguém no mundo pode impedir que essas pessoas troquem bitcoins por dólares, porque nós já convencemos o mundo a usar a nossa rede em primeiro lugar, então eu digo, pode falar. Uma pergunta, tipo, eu concordo com toda a utilidade das stablecoins, é um negócio que, eu lembro, sei lá, deve fazer um ano atualmente, quando o Michael Saylor começa a falar que antes de um mundo hiperbitcoinizado, vai ter um mundo hiperdolarizado, e no começo vários maximalistas estavam vementemente contra, e eu fui pensando nisso ao longo do último ano, eu escutei um podcast do Safer Dean com o pessoal da Tether, por exemplo, e é nesse podcast que ele fala isso que você cita, e os textos do Gladstein mostram, Gladstein, acho que é isso, o Alex Gladstein, textos muito bons que mostram a importância também no terceiro mundo de não só bitcoin, mas também stablecoin, então assim, a proposta de valor de ter stablecoins, eu vejo 100%, então deixa eu te fazer uma outra dúvida que é a seguinte, e um parênteses antes de você ir para a pergunta, o Michael Saylor julga como o killer app o protocolo Taro que permite que na mesma carteira você tenha a bitcoinização do dólar lado a lado com seus bitcoins, porque torna o swap entre eles imparável e ninguém mais pode impedir que você compre bitcoins se o seu dólar já está na rede bitcoin, então o killer app do bitcoin seria na visão do Saylor uma espécie de protocolo Taro que permite que uma vez dentro da nossa rede o padrão bitcoin seja imparável, porque ninguém pode impedir que migremos para o bitcoin para o ativo bitcoin se já dentro da rede nós estivés que uma espécie